e vamos lá então sair de trás da câmera hoje você vai conhecer o colírio mais ardido do mundo não utiliza se você só quer por curiosidade ó ele já tá bem melhor em hoje eu vou te mostrar o colírio mais ardido do mundo vou pingar em mim e vocês vão ver o quanto que esse colírio aqui ele é ardido tá e porque eu tô falando desse assunto porque nos últimos vídeos eu pinguei o colírio do palo das ervas e aí na hora eu falei pra ele eu vou me colocar como a cobaia pra pingar escolher o que arde bastante porque já estou acostumado porque já pinguei um outro que é o mais ardido do mundo chamado sananga e aí com isso ficou curiosidade para muita gente muita gente perguntando felipe mas como assim sananga o que que é isso e aí por curiosidade eu tô trazendo aqui no canal se funcionar esses vídeos de curiosidade eu vou poder trazer mais aqui tá mas antes você deve estar se perguntando mas onde é que você tá agora felipe agora tô na minha casa e essa daqui só as plantas em vaso que eu tenho porque eu tive que tirar elas do chão porque eu tô em construção então essa daqui são as minhas plantas algumas eu perdi outras eu vou ter que fazer muda de novo por conta da construção e também pode surgir aquela questão né cadê o palo das ervas que a gente não tá vendo mais no canal do palo das ervas o palo das elas aparecer né e eu já gravei com vários terapeutas aí também que apareceram mas a verdade é que é o seguinte ele está em construção lá na lua crescente então toda a parte do ambiente de consultório do palo das ervas agora eles estão atendendo ainda lá no lua crescente mas de uma maneira assim improvisar provisória ou seja logo logo vai voltar tudo certinho ele vai ter mais tempo e aí eu vou gravar mas eu perguntei para ele palo das ervas eu tenho uma sananga em casa será que não poderia fazer um vídeo falando a respeito aí falou faz faz o vídeo falando a respeito mas já deixa claro a lua crescente não faz essa sananga tá esse daqui é um colírio indígena esse daqui é um colírio feito pelo pelos índios e eu vou explicar tudo certinho o que é feito lá na lua crescente é a gota ocular que é feito da babosa tá as gotas oculares feito da babosa a sananga ele não é feito por nenhuma dessas plantas aqui e também é eu acredito que o palo das ervas não tem a planta lá porque eles não eles não revelam qual que é a planta que eles fazem esse colírio tá extremamente ardido é o colírio mais ardido do mundo e eu vou colocar aqui vou pingar no meu olho porém não vai ter na lua crescente e eu também não tenho então ou se a gente não fornece beleza então vamos lá vou contar aqui antes também então para que né como é que o que o que os indígenas fazem uso e para que eles fazem uso desse colírio aqui tão ardido né eles fazem uso antes de caçar então antes de caçar eles pingam nos olhos e arde muito 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 alto mesmo arde demais tá mas o que que ele faz então assim na visão indígena toda medicina ele tem um olhar holístico então não é só físico mas por exemplo para caçar porque lá no meio do mato é muito mais como é que vai enxergar entre os matos o bicho ali porque tudo se camufla então eles utilizam para que faça uma limpeza ocular você vai sentir os nervos ópticos repuxando bastante é difícil de abrir depois né fica assim por alguns minutos e além dessas ardidas além desse dessa utilização disso para que que eles fazem eles fazem para que você tenha uma maior percepção é como se fosse uma abertura do terceiro olho é como se fosse também um aquilo que afasta panema né e panema é aquilo que é energias negativas ou seja obsessor alguma coisa assim uma enxaqueca chamada de enxaqueca de aura que fica só aqui quando você toma essas gotas aqui a sua atenção vai tão forte para o ardido que você esquece de todo o resto e aí também é por isso que ele vai fazer essa ação depois que ele sai dos olhos aí você vai conseguir enxergar as coisas um pouco melhores mas depois você volta para o seu normal tá ele eu não uso ele como um tratamento ocular não eu uso ele numa parte chamânica tá de forma ritualística de forma sagrada como medicina é mesmo tá e aí nessa forma aí ele é utilizado de forma de uma forma vamos dizer assim uma vez no mês duas ou a cada três meses utilizar uma vez porque ele é feito utilizado de forma com outra conotação não é é física não é aqui nessa parte não ele é mais para o ambiente astral ele é mais para uma conexão ele é utilizado para que você tenha uma percepção para que você limpe sua áurea para outras coisas beleza então vamos lá sem enrolação agora vamos pingar a sarnanga agora tá dando até um frio na barriga mas vambora e eu vou chamar minha esposa para me ajudar peraí então pessoal trouxe então a minha esposa ana aqui e o que eu vou utilizar esse o que o palo das velhas me deu é isso aqui tá bom vamos utilizar a sarnanga e aí vai ter uma uma questão agora você pode observar que de repente os pés vai bater por causa que arde muito e aqui também a gente trouxe papel porque ele vai vai trabalhar essa parte aqui ó como se fosse soltando um pouquinho também eu sinto que sai um pouco de coriza também eu lembro que ia falar alguma coisa mas agora não vem eu não tô nem mais lembrando porque agora tô lembrando que vai arder é melhor para você então coloca isso pronto isso daí você faz como normalmente você faz mesmo tá bom então vamos lá e repara agora nos meus olhos como está não acredito que dá para ver é isso que eu ia falar que eu tinha esquecido e ele vai ficar irritado vermelho depois é natural desse desse tipo de colírio eu deito assim né então vamos lá aceita a medicina de cura da floresta aceito aceito não é a primeira conta é a segunda acabei não falando mas vou falar depois de outra coisa que eu não abri os dois vou abrir vou fechar vou fechar bem rápido porque já tá até pegando ó e aí ah 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 parece só entrar no esquerdo ah por favor ah 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 não pode apertar o olho mas dá muita vontade a gente sempre esquece do quanto que arde agora tá dando vontade de colocar a mão mas não pode colocar a mão por isso que eu tô esfregando a mão na outra, caramba nossa nossa, como que dá vontade de colocar a mão porque dá um dá uma certa coceira piora quando a gente força os olhos porque querendo ou não, ele tá limpando também, né? uhum tô tendo que ter coragem pra abrir de novo, fechar toda vez que abre e fecha ele agora já tá diminuindo esses daqui que caem eu posso nossa, eu tô com muita vontade de coçar muita muita, mas assim ao extremo é mais das sujeiras que está saindo também é, e dessa forma aqui que eu utilizo ó, pegou um pouquinho o nariz também essa forma aqui que eu utilizo ele é a forma mais branda que tem porque antes da gente porque antes da gente saber fazia com o olho aberto mesmo, né? e aí você não consegue pingar do outro lado depois nossa, mas deixa eu tentar levantar parece que não tinha entrado em algum lugar nossa será que o meu pai vai bater no tripé? não, eu te vi ah nossa, eu não tô conseguindo abrir ainda ah hum essa história eu também vou olhar pra gente nossa, olha o quanto que ele pega aqui tá leve, aí? é muito o nariz, tá aberto? tá ah 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 assim, do jeito que ele tá ele não tá ardendo mas a gente tem que ah toda vez que abre e fecha ele pega com mais intensidade ainda eu vou tentar ficar assim pra ver se o pessoal enxerga eu não consigo nem abrir, nem chegar ali tá bem claro nossa então não sei se tá dando pra ver como que tá os meus olhos, mas tá bem vermelho tá vermelho? tá esse daqui é uma diferença que eu notei desse pro outro do Paulo das Ervas porque o do Paulo das Ervas não deixa vermelho eu sinto trabalhar também ele não pega com essa intensidade, né? e isso que foi um pinguinho assim muito tranquilo é uma mochinha bem mínima eu não posso apertar o Ulrich senão ele arde mais ainda mas é assim, ele arde se não estivesse gravando eu ia dar mais escândalo ainda ele arde, mas ele trabalha na parte da limpeza nossa, eu fui mexer os olhos que é uma coisa que a gente não contou aqui, né? existe aquele trabalho com os olhos antes que eu acabei não fazendo e aí quando eu tento abrir ele meu, é muito difícil e assim, quando eu olhei pra você como eu não tinha feito ainda esse movimento nossa, mas ardeu assim no máximo e é assim não é pra todo mundo que arde dessa forma não porque pra mim é mais tranquilo do que pro Felipe isso porque tem uma questão de sensibilidade tem uma questão de energia tem uma questão mistério aí dos indígenas mesmo vai muito de pessoal pra pessoa a sensibilidade o fato da dor ser mais ruim pra um, pra outro você me dá mais um? nossa ele tá pegando parece que ele pegou mais ainda só pra eu gravar o vídeo, será? nossa parece brincadeira mas é é muito ardido é muito muitíssimo ardido nossa mas arde demais arde muito arde, mas é um ardido que dá pra você aguentar? dá dá pra aguentar dá pra você fazer o trabalho é um ardido que você vai morrer de dor eu vou tentar dar uma olhada agora que já tá dando mais pro lado, pro outro pra cima, pra baixo rodando de um lado pro outro eu sinto que ele pega também o nariz ele dá uma descongestionada quando eu olho assim é que ele tá pegando muito e assim também nossa mas tá ardendo assim bastante vou até sentar agora um pouquinho pra poder falar agora pro pessoal que eu acredito que agora se bem que o foco tá ali deixa eu trazer o foco pra cá pronto eu acredito que agora tá dando pra ver melhor é e lógico que o uso dele ele vai ter um ele vai ter essa questão aí de porque que os os índios utilizam utilizam dessa forma porque algumas pessoas aqui o chamado homem branco também faz esse faz esse trabalho essa ritualística justamente pra dar uma mexida aí nas energias então tem muita gente que hoje segue o xamanismo que utilizam essas medicinas né então assim mas ela não é uma eu tô trazendo aqui como uma questão uma curiosidade mesmo aqui pro canal né o Paulo das Ervas não trabalha com essa com esse colírio indígena com essa nanga tá e eu também não né eu tenho acesso a esse colírio porque tenho trabalhos xamânicos então por isso que eu tenho acesso a este colírio tá e aí eu trouxe aqui como uma curiosidade a ardência ela é tão grande que eu perdi já o que eu ia falar depois eu lembro que eu ia falar mais alguma coisa sendo que agora já tá voltando mais agora olhando pras coisas aqui as questões aqui então fica uma espécie de azul também um pouquinho bem bem como quando eu fiz o com o colírio do Paulo das Ervas que ele ficou um azul um vermelho eu também noto né esse colírio aqui do Paulo das Ervas deixa eu clicar aqui esse colírio aqui do Paulo das Ervas esse daqui é gotas oculares feita da babosa né se você não assistiu o vídeo que fala sobre esse tem dois vídeos que fala sobre essas gotas oculares e eu vou estar deixando aqui nos cards tá bom e então é isso quer que eu traga mais algumas curiosidades deixa eu ver e essa daqui é essa nango a cor como muda como que é diferente olha meus olhos ó chega bem pertinho olha como que ficou e isso que eu não me chinê nem não esfreguei nem nada porque não pode estar esfregando né o olho ele é muito sensível né então assim ó não utiliza se você só quer ver por curiosidade ó ele já tá bem melhor hein imagina é um tratamento exatamente é um tratamento espiritual e as pessoas terem ficado curiosas então é bom mostrar aquilo que você usa também é então como uma curiosidade tá aí pro canal então é isso bom se você não é inscrito no canal já se inscreva aqui no canal ative o sino de notificações deixe seu comentário sobre o que que você achou deste vídeo e depois também vou estar mostrando um outro vídeo se der tempo vou estar mostrando também as plantas até pra não ficar um vídeo muito longo então tá bom então é isso é como não tem ninguém atrás da câmera acaba ficando é escapando aqui o foco pra estar tudo certo beleza então esses foram aqui as plantas né que eu tirei do chão vieram pro vaso porque vai voltar pro chão depois da construção e aí eu mostro mais pra vocês beleza tchau tchau então até o próximo vídeo se você ainda não é aluno do pau das ervas dá uma olhadinha aqui embaixo vai ter o escoladaservas.com.br e você vai poder aprender com o pau das ervas tá bom abraço e até o próximo vídeo tchau tchau gratidão tchau 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 tchau